Música Meu Deus Música 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 Como vocês sabem eu estou no Qatar e hoje o meu objetivo vai ser ir em todos os estádios da Copa em menos de 24 horas Essa missão parece ser praticamente impossível E eu vou usar o álbum da Copa como referência Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estádios Porque essa aqui são duas fotos do mesmo estádio e essa aqui Ih, os cara tomou o AD, esqueci de falar que é o mês de dezembro tropa Só os subs vão se passar do AD Então subs, hoje é o mês de sorte de vocês E também duas fotos do mesmo estádio Pode rir do sem subs Pode rir do sem subs Bora Bora O Ronaldinho foi em todos os estádios da Copa do Mundo Cara, eu estou muito curioso para ver essa parada Os estádios são localizados em lugares completamente diferentes Isso é uma coisa que nós vamos fazer que nunca Na história foi possível fazer em outra Copa Porque igual na Copa do Brasil, por exemplo Uma partida era em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Mineirão E a outra partida é em outro estado completamente diferente Indoor os estádios são mais perto Mas não tão perto para a gente fazer uma missão fácil de entouros em 24 horas Como vocês podem ver, aqui tem as fotos dos estádios Mas as fotos não representam o local real deles no mapa Tem uma setinha na foto indicando o local exato de cada lugar Nós estamos exatamente aqui Tem alguns estádios muito longe Como esse Albaic Stadium Que fica completamente ao norte Um Aljanub que fica completamente ao sul E como alguns desses estádios estão tendo jogos e outros não Eu não faço ideia se a gente vai conseguir entrar dentro de todos Ou sequer chegar perto de todos Eu vou fazer de tudo para eu chegar o mais próximo possível de cada um deles Tô achando que o melhor método para a gente começar a fazer esse desafio vai ser o metrô Porque além de ser grátis, nós não vamos enfrentar Caraca, metrô no Al-Qatar é grátis, tropa? É de graça o transporte público no Qatar? Para o trânsito da cidade Atrás do mapa eu vou mostrar a foto de cada um dos estádios que a gente precisa ir E o primeiro estádio vai ser esse aqui A Hamad Bin Ali Stadium Acabei de chegar no metrô aqui do Qatar E vou ver se eu vou dar uma placa para me ajudar a me informar aqui dentro Olha só o tamanho da entrada para o metrô Pô, não parece o metrô de São Paulo, tropa? Visão, Alisson? Não parece os metrôs de São Paulo? Tudo bonitinho, cheirosinho O piso bonito, organizado Pô, igualzinho o metrô de São Paulo, mano Gente, isso aqui parece um shopping, mano Ó, caraca Eu tô no metrô tatuapé Que loucura Parece o carrão, metrô tatuapé É Olha só a placa Como que eu vou conseguir me localizar aqui, velho? Caramba Se liga, gente Hamad Bin Ali Stadium Não sou um expert em inglês, muito menos em árabe Mas eu acho que é pra cá que a gente tem que ir Eu acho que eu encontrei o metrô certo pra gente ir Pelo menos tem uma placa gigantesca com o nome do estádio A Bin Ali Stadium A gente tá aqui, como vocês podem ver E a gente tem que ir até o final Eu acho que o tempo tá chegando, gente Se eu não tiver errado Ah, olha a diferença de tecnologia, tropa Pô, em São Paulo existe casos malucos, mano De a pessoa ficar perto da beiradinha e do nada chega um imbecil Maluco Empurra Não tem essa segurança toda Pô Cara, eu acho que o... Eu acho que Dubai tá muito à frente do Brasil, mano Eu confesso pra vocês que eu achei esse negócio muito bonito Eu acho Dubai tá muito à frente do Brasil Bem mais bonito e diferente dos outros negócios que já vêm na minha vida Olha só como é que ele é por dentro, gente É tão negócio aqui pra gente apoiar e segurar Pelo menos eu acho que é pra isso que serve Mano, que doideira A gente consegue até ver ele indo Olha isso Tamo chegando agora na última estação E eu já vou ficar na porta, mano Porque sei lá, vai que esse negócio volta Não quero entender o ponto que eu preciso sem minha palma Pela primeira vez, mano, o metrô ficou ao ar livre Esse estádio que a gente tá indo é realmente muito longe Mas a gente já consegue vir ali no fundo Ali, gente Ali, se liga Acabei de descer do metrô E eu acho que nesse lugar certo Valeu, Edu, obrigado pelo segredo Logo de cara eu já vi uma placa com o nome do estádio que a gente tá querendo ir E agora que eu desci Vamos correr pra nesse estádio Que ainda faltam sete Pô, e quando acabar a Copa vai ter jogo nesses estádios ainda, família? Valeu, Edu Todos além desse pra gente ir hoje ainda Vai, vai ter, Cris E olha só que estádio maravilhoso, gente Arramado Pim Ali Eu não vou conseguir entrar dentro dele Porque acabou de ter uma partida E todo mundo tá indo embora do estádio Olha isso, gente Então eu não vou nem perder muito tempo E já vou direto pro próximo estádio Se liga, gente Olha como é que o fluxo do metrô já começou a aumentar Porque acabou o jogo que tava rolando nesse estádio Pô, tá de sacanagem O fluxo começou a aumentar Tu já pegou o metrô em São Paulo Às 5 até às 8 horas da noite Pô, tu é pisoteado Tu é socado Tu é... Tu é tudo, irmão Tu só não... Tu só não consegue andar, cara Pô, tá de sacanagem Ao longo desse vídeo Os estádios que eu consegui chegar mais perto Pra mostrar pra vocês Eu vou tentar chegar Pra mostrar eles de pertinho E como é que ele é por dentro se der também Já tô dentro do metrô de novo E olha só a diferença, mano Eu vim sentado pra esse estádio Mas tô voltando em pé Porque ele realmente encheu muito E o próximo estádio que a gente vai Vai ser esse aqui, ó Education City Parece que é uma estação pra trás O estádio que a gente tava E eu acho até bom Porque eu acho que a gente vai sair um pouco do fluxo Chegamos na estação do Education City Mas confesso pra vocês Que dependendo do estádio Vai ser melhor em Uber Pra gente poder ganhar mais tempo, mano Se liga, gente Education City Não tá tendo jogo Não tá tendo nenhum evento Então a gente tá caminhando E aí, tropa? Qual acharam mais do mito? O primeiro estádio Ou o segundo estádio até agora? Tem o deserto Não tem ninguém Você não escuta nenhuma voz em volta dele Se liga, gente Nossa, esse é pesado, hein? Esse é pancada Nossa, parece o Allianz Parque, mano Tem uma gretinha aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês lá dentro, ó Nossa, esse é muito maneiro, né? Olha só que estádio maneiro Como a gente não conseguiu entrar no estádio Eu acho que a gente vai nem perder muito tempo Já vamos correr em direção ao próximo estádio Porque aqui em Doha escurece muito cedo E a gente não tá com tempo sobrando O estádio que a gente tá indo é o Califa Pô, minha namorada tá me ligando, chat Um segundo Se eu não atender, já sabe Oi, amor Oi, vida Tudo bem? Tudo, e você? Tudo, amor Tá fazendo live? Tô, vida Quer açaí? Ah, amor Se eu tomar açaí o Ferris me mata, cara Sério? Ah, acho que daí Achei que tinha na sua dieta É, verdade, né? Tem açaí na minha dieta Você tem um ponto Achei que tinha, não tem? Tem Eu? Não quer, então? Ah Pode ser Quer? Tá bom Eu vou deixar aí Mas a professora Tava... Tô saindo aqui do negócio do Resende? Tá bom, amor Tá? Tá bom Alô? Beijo, te amo Oi? Beijo Tchau Tchau Tô saindo daqui do negócio do Resende Tchau 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 Valeu, Luiz Tamo junto, irmão Te liga só Eita Caceta Olha isso Eu queria até ficar no estádio pra poder assistir o jogo que vai ter aqui hoje Mas se eu ficar, eu não vou conseguir em todos os estádios se eu quero... AAAAAAAA Tu vai deixar de ver o jogo da Copa do Mundo por causa desse seu vídeo de 24 horas? Ah, tá de sacanagem Aí já passa... Aí já passa dos limites, não passa não, tropa? Ah, tá de sacanagem Copa é de 4 em 4 anos, irmão Não, não Aí forçou Forçou a barra, pô Pô, bota a mesma camisa no outro dia Vai visitar outro estádio no outro dia Fala que é o mesmo dia Ah, pô, tá de sacanagem, não tá não, Alisson? Ô, Alisson, fala pra mim Tá ou não tá de sacanagem uma parada dessa? 24 horas Vamos correr pra ir pro próximo estádio Próximo estádio que a gente tá indo Pensa pelo lado positivo Tu ganha galha Mas vai comer açaí É verdade Tu tem o ponto É o Alto Mama É assim que fala aqui? Eu acho que é, né? É esse o estádio aqui que a gente tá indo, ó Decidimos ir de Uber ao invés de metrô dessa vez Porque pela nossa rota seria mais rápido E hoje não é dia de jogo nesse estádio Então não deve ter tanto trânsito em volta dele Galera, estamos chegando perto Galera Olha isso Galera Conseguimos, gente Chegamos em mais um estádio da Copa E dessa vez Olha só como tá vazio, mano Tudo vazio, sem ninguém Como não é dia de jogo Eu vou tentar chegar um pouco mais perto pra vocês Mas como não tem jogo, sinceramente Eu acho que vai ser impossível Mas olha só Pô, planta esquisita pra caralho em tropa Isso aqui é uma planta? Caraca, mano Bizarro Estádio Tentamos chegar mais perto Mas tá realmente tudo fechado Esse é o mais próximo do estádio que a gente conseguiu chegar Eu nem vou perder muito tempo Vamos pro próximo estádio pra dar tempo da gente em todos hoje ainda Esse é o seu estádio Auto-mama Que engraçado Que engraçado Estamos agora chegando perto de mais um estádio O 974 Stadium E assim, aqui no Qatar escurece muito cedo São só 4 horas da tarde A partir de agora escurece tudo no Qatar Mas tá cedo Eu acho que vai dar tempo ainda em todos os que estão faltando Esse estádio ele chama 974 Porque é o DDD Nossa, desculpa, mas esse aqui é feio em tropa Papo reto O cara que desenhou não sabia se ele queria vermelho, preto, amarelo, azul, branco Ele meteu tudo na mesma coisa, ficou horrível Do Qatar e ele é todo feito de container Olha só, tá vendo? Isso aqui é um container, container, container Nossa, que pobreza tropa Agora que eu vi é feito de container Ah, que pobreza Container E me falaram que ele foi feito de container Porque depois da copa ele vai ser desconstruído Não Não sei se isso é verdade, mas eu achei muito curioso E se for verdade, é uma honra estar podendo visitar essa cidade Cheguei mais perto dele pra vocês verem E daqui a gente consegue ver bem, ó São vários containers As cabines são dentro de containers Elevador é dentro de containers Ele é todo feito de alguma forma com container Mas enfim, como eu não consegui entrar, eu não vou nem perder tempo Já vamos correr pro próximo Que a gente tem vários estádios pra visitar hoje ainda Acabamos de chegar o mais próximo possível do próximo estádio E dessa vez a gente veio no... Valeu! O Janud chamou o carro no aplicativo E o carro trouxe a gente literalmente no meio da rua E ele falou que é o mais próximo que a gente vai... Nossa senhora, tropa Não, se vocês falarem que esse aqui não é o mais da hora, eu sou maluco Esse estádio aqui é muito foda Esse aqui é foda Consegui chegar nesse estádio sem ser dia de jogo Então esse é mais um estádio que a gente só vai conseguir ver por fora Mas fala sério, gente É ou não é um estádio muito bonito? É o estádio mais diferente por fora que eu vi até agora Gente, é literalmente uma obra de arte Estamos passando o carro do lado dele Esse aqui a gente consegue ter uma visão diferente dele Olha isso Acabei de chegar no próximo estádio E dessa vez A,zub, parece uma xerécona 9, pacapá, pacapá Ha 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 O estádio que a gente tá indo é o Loseio Olha o estádio lá no fundo, gente Olha que coisa linda Tem até a placa do nome do estádio aqui Consegui essa pulseirinha que faz eu conseguir chegar um pouquinho mais perto Talvez com ela eu consiga até entrar no estádio Mas independente de qualquer coisa Já é mais um estádio pra nossa Copa Acabei de entrar no estádio, meus amigos E é um dos estádios mais lindos que eu já vi Esse estádio, inclusive, é o estádio que vai ser a final da Copa É ou não é um dos estádios? Nossa! Desculpa Mano! Que foda! Caceta! Mano! Que foda! É o Pussy Stadium Mano! Rezente chupa cu? Mais bonitos de todos Enfim, gente, vamos embora daqui correndo Porque ainda falta mais um estádio E eu acho que a gente vai conseguir Estamos indo agora para o nosso último estádio Que está faltando na nossa lista Agora já são quase 10 horas da noite E vai ter jogo nesse estádio E vai ter jogo nesse estádio E vai ter jogo nesse estádio E esse se eu conseguir entrar Eu consigo até ficar mais tempo para assistir Porque é só ele que falta Olha só o tanto de ônibus aqui Para fazer essa rota em direção a esse estádio, gente Estamos entrando agora no ônibus O ônibus está lotado de torcedor Olha isso, mano Caraca! Lembra aquele jogo do Harry Potter? Da bola? Da bola que ficava entrando no buraco E ele ganhava ponto Daí a bola entrava Passava do buraco Saia do buraco Entrava no buraco Vocês lembram daquele jogo? Que ele ficava em cima da vassoura? Vocês lembram dessa porra? Eu tô maluco É, o quadribol Esse mesmo Estadio Tô andando em direção a ele Que nesse estádio Tenho certeza que a gente vai conseguir ver ele por dentro Se liga, mano Esse estádio parece um shopping Tá vendo? E se liga só Como é que esse estádio é grande, gente Esse estádio ele é famoso Porque ele tem o ar-condicionado aqui Debaixo das cadeiras Então ele realmente é um estádio diferente De todos os outros Que a gente passou até agora A parte de cima dele É como se fosse toda de tapete Valeu, TV Obrigado, meu amigo Eu consegui chegar bem pertinho do estádio Pra mostrar pra vocês os detalhes Aqui, ó É onde fica a imprensa do jogo Dá pra ver absolutamente tudo do campo, mano Tem até alguns jogadores ali Que ainda não saíram do campo Eu só consegui chegar tão perto desse estádio Porque ele foi o último Agora, inclusive, já são uma hora da manhã Mas a gente conseguiu cumprir a nossa meta De ir nos oito estádios da Copa do Mundo Em 24 horas Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E deixe aqui nos comentários Qual a próxima loucura Pra gente fazer aqui no Catar Shopunda Shopunda Olha o Pixel Caralho Maneiro Shopunda O seu Obrigado.